Música Sauronitolestis é um gênero de dinossauro carnívoro uterópode dromaelsaurídeo do final do Cretáceo de Alberta, no Canadá, Montana e Novo México, nos Estados Unidos. Em 1974, o paleontologista canadense amador Irene Vareloff descobriu o esqueleto de um pequeno terópode perto de Sterville, em Alberta, que mostrou a John Stoner do Museu Provincial de Alberta, que trouxe para a atenção de Hans-Jer Suez. Em 1976, Suez nomeou e descreveu a amostra como a espécie tipo Sauronitolestis langostone. O nome genérico é em referência ao Sauronitodai, devido à semelhança com este grupo que hoje é visto como parte do Tron Odontidai e combina o seu nome em grego leste, ladrão. O nome específico homenageia o Ani Lastor Jr. O espécime holotipo RTMP 74105 foi descoberto em uma camada da formação Dinosaur Park, datado do final do Cabaniano. Ele consiste de um esqueleto muito fragmentado, incluindo dentes, elementos do crânio, duas vértebras, costelas, elementos da cauda e uma mão. Também foram designados três paratipos CMN12343, CMN12354 e UA5283, todos frontais. Dois esqueletos parciais mais completos e maiores, e dezenas de ossos isolados e dezenas de dentes são hoje conhecidos do Hermo do Parque Provincial dos Dinossauros, em Alberta. A maioria destes estão alojados no Royalty Museum of Paleontology, em Nuremberg, Alberta, e permanecem ainda não descritos. Em 2006, Robert Sullivan nomeou e descreveu uma segunda espécie, Sauronitolestis robustus, com base no holotipo SMPVP 1955, um frontal esquerdo. O nome específico refere-se à grande espessura deste osso. A única característica em que a espécie é conhecida é a diferença do Sauronitolestis langostone e o holotipo E e restos adicionais referidos a Sauronitolestis robustus foram encontrados na formação Kirtilende, Novo México, datado de cerca de 73 milhões de anos atrás. A semelhança de outros terópodos do Dromaiosauridae, Sauronitolestis tinha uma longa curva, garra e formato de foice no segundo dedo do pé. Sauronitolestis tinha pernas longas e levemente mais construídas do que outros Dromaiosaurídeos, tais como Velociraptor e Dromaiosauro. Ele lembra o Velociraptor por ter dentes grandes e os canidos na frente dos maxilares. Sauronitolestis mais se assemelhava ao Velociraptor, apesar das relações precisas do Dromaiosauridae. Elas são relativamente pouco compreendidas. Sauronitolestis tinha cerca de 1,8 metros de comprimento e pesava cerca de 10 quilos. O quadril tinha 60 centímetros de altura ou cerca de tão alto quanto de um TRE. Suas, em 1978, atribuiu Sauronitolestis ao Dromaiosauridae. Estudos posteriores, na maioria das vezes, encontraram um membro dos Dromaiosaurídeos Velociraptorinai, mas uma análise clagística feita por Philip Jack Curry em 2009 recuperou uma posição em Cladodromaiosaurídeo mais da base, que foi nomeado de Sauronitolestis. Sauronitolestis parece ter sido o pequeno terópode mais comum no Parque Provincial dos Dinossauros. E os dentes e ossos são muito mais comuns do que o seu massivo contemporâneo Dromaiosauro. Pouco se sabe sobre o que comeram e como ele viveu, mas um dente de Sauronitolestis foi encontrado embutido no osso da asa de um grande Pterossauro, provavelmente um jovem Quetzalcoatlus. Sauronitolestis